O que eu acho é isso? E aí o povo tá maravilhado com a atualização. Sim? Tá entregando demais. Vem, garçom, garçom, não aprende, garçom, não aprende. Vem, garçom, não aprende, garçom, não aprende. O que tá rodando aí, ô, ô, Lúcio? Tem, tem que inimigo. Tem campo... Amarelo. Você desrespece? É. Eu não sei não, mas... Agora tá aparecendo o vídeo. Agora tá, tá su... Tá bom, né? Tem que aprender a jogar de novo, tá muito rápido. Tem gelo. Ô, rapaz, eu fiquei feliz, viu? Fique feliz. Tá encaminhando ele aqui pra me postar. Até que eu brinco ele um dia, né? Ah, mano. Tá bom, rapaz. Ah, tá mancação, Tony.